O Brasileiro gosta tanto da verdade E a verdade está aí pra quem quer ver Mude o caminho, conserte o país da gente Resgato os sonhos e deixo o Brasil crescer Aperte a mão do Gerardo, minha gente E conheço um brasileiro de valor Um cara inteligente e bom coração Ele é um vencedor Quem conhece sabe que ele fala e faz Quem acreditou nunca se enganou Então cresce direito, o Brasil tem jeito É Gerardo, sim, senhor Vai ser melhor assim Vai, vai, vai Gerardo, presidente Vai, sim Quem conhece sabe que ele fala e faz Quem acreditou nunca se enganou Ele é experiente Vai ser melhor assim Vai, vai, vai Gerardo, presidente Vai, sim Ele sabe o que faz, ele sabe o caminho Para um país decente Por um Brasil honesto, competente Geraldo, presidente Tô com o geraldo porque vi que a gente boa É cara limpa, sangue, bombou a pessoa Chegou sincero, conquistou meu coração Com o geraldo é diferente Ninguém fica na mão Mas o melhor é que o cara é competente Joga limpo, manda bem Sabe cuidar de gente O brasileiro viu quem é e o que ele fez E decidiu que agora, agora é sua vez O povo quer, o povo sabe, o povo sente Agora é geral do presidente Esse é o cara, ele é do bem, vamo com a gente Agora é geral do presidente O povo quer, o povo sabe, o povo sente Agora é geral do presidente Esse é o cara, ele é do bem, vamo com a gente Agora é geral do presidente Geraldo pra unir essa nação Um índio negro, pobre, rico, branco ou cidadão A gente quer honestamente andar pra frente Ser dono do nariz, ser gente O povo quer, o povo sabe, o povo sente Agora é geral do presidente Já tá na hora, tá no rosto dessa gente Agora é geral do presidente Vem com a gente que a hora é essa Vem com a gente que o Brasil tem pressa Espalha essa ideia ao seu redor Geraldo Que o Brasil vai ser melhor Essa luta é do país inteiro Tá na mão de cada brasileiro Um novo nome, novos rumos, novos planos Geraldo Eu tô com ele Ele é do ramo, eu vou Vem pro Brasil que tem futuro Vem com o Geraldo Esse é capaz, eu tô seguro Vem pra cá É o melhor pra nossa gente Geraldo, o presidente do Brasil melhorar Vem pro Brasil que tem futuro Vem com o Geraldo Esse é capaz, eu tô seguro Vem pra cá É o melhor pra nossa gente Geraldo, o presidente do Brasil melhorar Geraldo Nós somos a turma do Lula A gente vive a nega O mensalão, o caixa 2 e o sanguessugas A gente tá tentando escapar Nós somos a turma do Lula Obeira foi nos caçar Se o Lula for eleito de novo A turma dele vai voltar Nem a pau Mude de presidente SDBPFL Não pro mensalão Pra dólar na cueca mentiroso Eu digo não, não Que decepção Pra essa gente Meu voto eu não dou não, não, não Mas que papelão De sequera do povo Só vi corrupção, é Que decepção Pra essa gente Meu voto eu não dou não, não, não Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto